Boviso Amina Viva Mariana Mariana Conta três Mariana Conta três Amina Viva Mariana Mariana Conta quatro Mariana Conta quatro É uma Dois É Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta cinco Mariana conta cinco É um, é dois, é três, é quatro, é cinco Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta seis Mariana conta seis É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta sete Mariana conta sete É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta oito Mariana conta oito, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta nove, Mariana conta nove É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana conta 10 Mariana conta 10 É mais 11, é 13, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10